Música Não aguento quando começa o sarra-roça-rósico Sarra-roça-rósico, sarra-roça-rósico Não aguento quando começa o sarra-roça-rósico Sarra-roça-rósico, sarra-roça-rósico Música Ai, ai como é bom, ai como é bom Sarra naquela mina que me deixa caludão Ai como é bom, ai como é bom Sarra naquela mina que me deixa caludão Música 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 Tchau, tchau.